Uma cratera formada por um meteorito há milhões de anos atrás pode guardar informações preciosas sobre o passado da Mata Atlântica. A Bacia de Colônia, localizada no distrito de Parelheiros, na região sul da cidade de São Paulo, tem mais de 3 quilômetros de diâmetro e 450 metros de profundidade, e se formou há milhões de anos atrás com o impacto de um meteorito. Seu formato permitiu que se formasse um pântano que preservou matéria orgânica e muitas informações dos últimos milhões de anos. Milhões de anos depois, uma equipe de pesquisadores usou essas informações para entender como o clima da Mata Atlântica da região mudou, quais plantas surgiram e sumiram, e como isso pode ajudar a pensar em ações de conservação desta floresta para enfrentar as mudanças climáticas globais. E aí Vamos lá.